Música Fé, céu brasileira J, 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 Xaxa Música Música Eu fiz um pé Lá no meu quintal Ô vendendo a grama da verdinha O real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Ô vendendo a grama da verdinha O real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou, que plantinha é essa meu amor? Tô vendendo a grama da verdinha me al Tô vendendo a grama da verdinha me al Crie que rocona, chapadona, tô camarada na rua Crie que rocona, chapadona, tô camarada na rua Oh, my love Oh, my love Oh, my love Oh, my love Versão brasileira Tê, 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 t Tchau!